Olá pessoal, e agora vamos falar de esporte. É que o novo treinador do Manaus Futebol Clube, Luizinho Lopes, desembarcou nesta quinta-feira na capital amazonense. Em sua primeira entrevista coletiva representando o novo clube, o comandante do Gavião do Norte disse que dará continuidade ao trabalho do antigo treinador, Welton Fajardo, responsável por levar a equipe ao histórico acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Manaus, assim, muito me encantou a forma que o Manaus nos procurou, eles buscaram um treinador que de certa forma a distribuição dentro de campo, tanto com a bola como sem, já existe algo bem próximo que já acontecia aqui, até parabenizar o trabalho do Fajardo que realizou aqui, um trabalho espetacular, campeoníssimo com o clube, com certeza ficou marcada na história, aumenta a nossa responsabilidade e o clube foi muito criterioso nessa escolha, no meu último clube no Berlândia, a nossa distribuição tática com a bola e sem a bola com relação ao jogo posicional era bem semelhante, então nós vamos herdar isso aí. O jovem treinador de 38 anos ainda deu um recado para os torcedores do Manaus Futebol Clube. Olha, um profissional que está extremamente empolgado com o projeto, que tem uma história similar, um jovem que não se contenta com o que conquistou nesse espaço curto de carreira como treinador, que a gente já está no futebol há bastante tempo, nós estamos indo para a nossa quinta temporada, junto com um clube promissor, sonhador, agressivo no mercado, isso me encanta, né, você chegar numa terra fértil que todo mundo quer crescer junto, eu acho que a gente tem uma história aí bem parecida. Lopes comandou hoje o primeiro treinamento à frente do time no estádio Carlos Amite. O clube amazonense se prepara para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, quando enfrenta o Botafogo da Paraíba, fora de casa, na próxima segunda-feira, dia 17.